Oi, pessoal. Bom dia. Bom, começando aqui o nosso último dia de expert, nosso primeiro e único painel aqui do stand, mas muito especial. A gente vai falar um pouco sobre a consolidação do mercado de FIIs no Brasil. E para isso, a gente trouxe os nossos verdadeiros experts aqui para abordar esse tema com vocês. Então, a gente tem o Augusto Martins, gestor dos fundos HG, Rodrigo Abud, gestor dos fundos BBI, Juliana Freitas, do time de relacionamento de Real Estate e, o mais importante de todos, Marcos Barone, que é a verdadeira lenda aqui do mercado de fundos imobiliários. Então, espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, depois o time está à disposição. E é isso aí. Deixo com eles agora. Em nome do Pátria, gostaria de agradecer a sua presença, Barone. É um prazer enorme contar com você mais uma vez aqui, que a gente já fez um painel aqui em 2022, sobre um tema que é super relevante, acho que no momento que nós estamos vivendo, que é a consolidação do mercado de fundos imobiliários. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, falando um pouco sobre a evolução do mercado de fundos imobiliários, que foi criado há aproximadamente 30 anos, mas que tem ficado mais popular desde a isenção fiscal, mas que passou por diversos momentos de evolução. Eu queria te fazer uma pergunta de saber como é a sua visão, como você avalia que é o momento do mercado que nós estamos vivendo hoje, considerando que a gente tem aí aproximadamente 3 milhões de investidores individuais e que é um mercado predominante de pessoas físicas. Pessoal, obrigado pelo convite, obrigado Pátria, Abud, Augusto, Ju, todo mundo por aqui. Você colocou muito bem, eu acho que a indústria de fundos imobiliários existe há 30 anos, só que nós talvez tenhamos começado a terceira geração, onde efetivamente os fundos vão se consolidando e criando cada vez mais valor com a prática de uma gestão ativa. No passado, os fundos nasceram de uma maneira muito, muito, muito embrionária, o nome do fundo era o nome do prédio, o nome do locatário, depois criou-se um modelo supostamente de gestão ativa, mas ainda também sem saber muito bem como é que aquilo funcionava, porque você precisava embarcar um DNA imobiliário que naquela época não tinha e que essa terceira geração agora sim conquistou. Só que essa terceira geração começou efetivamente a ganhar tração 2017 e 2018, quando a gente viu os fundos imobiliários ganharem muita relevância ali em 2019 e depois veio a pandemia e esse crescimento acabou ficando um pouco mais dificultado. No entanto, a indústria foi encontrando alternativas dentro dela mesma. O mercado encontrou solução dentro do próprio mercado, que passa justamente por essa consolidação de fundos, de gestoras, de profissionais. A gente sabe que a gestão de recursos é feita por gente, você precisa realmente contratar talentos, reter talentos. E os portfólios imobiliários precisam realmente se consolidar para que eles fiquem cada vez mais capazes de acessar as principais operações imobiliárias. Então, o tamanho é sim muito importante, a liquidez é muito importante, ter profissionais com o DNA imobiliário é muito importante. Então, o que eu percebi nesses últimos anos é que a indústria de fundos imobiliários está crescendo regularmente, ainda que o juros saiu de 2% e chegou em 13,75%. Se a gente voltasse no tempo, né Augusto, há 10 anos atrás e imaginássemos essa possibilidade, era zero de acontecer. A correlação era muito forte. Eu vejo que hoje a correlação ainda existe com relação a preços, a gente ainda tem essa pressão de não deixar a cota destravar, ela andar, mas, por outro lado, nós estamos vendo novos investidores chegando, sim, com uma perspectiva de mercado imobiliário como deve ser. Uma visão mais ampliada, de médio e longo prazo, entendendo que o dividendo é um componente, entendendo que um cap rate é um componente, que você não deve fazer uma comparação pura e simples com uma taxa Selic, com o CDI. Então, eu acho que essa terceira geração, ela está mais amadurecida com relação aos investidores, mais amadurecida com relação aos gestores e, principalmente, essa consolidação está trazendo luz para o mercado imobiliário, uma vez que as principais transações hoje, elas estão invariavelmente passando pelos fundos. Então, isso mostra que hoje nós temos relevância no mercado e isso é fundamental para que a gente possa construir efetivamente uma nova página e, quem sabe, buscar uma quarta geração de fundos imobiliários que vai passar por uma gestão ativa ainda mais ampla, como alguns fundos estão fazendo, o PVBI, o próprio HGLG, que é construindo também, ou seja, você desenvolvendo dentro da tese. Então, essa quarta geração que se desenha, mais madura, mais consolidada, com mais subestratégias dentro do próprio fundo, na minha visão, é a rota do crescimento para os próximos anos. Obrigada, Barone. Puxando um pouco esse gancho da consolidação dos fundos, hoje a gente vê no mercado mais de 400 fundos imobiliários listados na Bolsa, que é basicamente o dobro do número de fundos imobiliários que existe no mercado americano, que é um mercado muito maior, com bastante relevância e que acho que todo mundo aqui entende como a nossa referência. Augusto, queria te fazer uma pergunta sobre esses fundos que seriam, vamos dizer assim, os fundos da segunda geração, que são os fundos monoativos, a gente tem diversos fundos monoativos hoje ainda na Bolsa, cada vez mais vendo um movimento desses ativos sendo comprados e consolidados por fundos maiores. E aí eu queria ouvir de você um pouco do que você enxerga do movimento, quais são as dificuldades que esses fundos, basicamente enfrentam os gestores quando tem esses fundos e quais seriam as vantagens para os investidores, especialmente considerando que muitas vezes eles são inclusive comprados através de compra com cotas de outros fundos. Basicamente, entender um pouco da sua visão sobre isso. Bom, obrigado. Prazer estar aqui do lado dessas feras. Eu tenho plena convicção que esses fundos monoativos vão acabar. Todos. Talvez tenha um ou outro que tenha ficado aí por algum motivo, mas a gente tem o caso do HGPO, tem tantos outros que já aconteceram, tinha no passado o FVBI. Por quê? Porque a dinâmica de fundo imobiliário, a beleza do fundo imobiliário, ela é melhor com a escala. Por quê? Porque para um fundo imobiliário ser saudável, ele tem que ter escala, ele tem que ter diversificação no ativo, ou seja, locatários, ativos ou créditos, se for um fundo de CRI, e ele tem que ter um passivo heterogêneo. Para quê? Para que, sendo um fundo listado, ele permita liquidez. Tendo um passivo, os investidores que não pensam iguais entre si, para que você consiga uma menor volatilidade. Então, esse caminho dos fundos monotivos fazendo parte dos fundos multiativos maiores, ele é natural. E ele vai ocorrer de uma forma ou de outra, porque ele está mal precificado e algum investidor institucional forma lá um bloco e decide dar uma finalidade. Ou porque é um ativo bem precificado, como o HGPO, mas tem alguém que quer pagar um prêmio acima daquele ativo. Mas o fato é que aquilo, dentro de um portfólio maior, ele faz sentido. Imagina a gente no HGFG que já chegou a ter a Volkswagen representando mais de 20% da nossa receita imobiliária. Esse número agora já não é tão expressivo. E não é que a Volkswagen é boa ou ruim, não é que a localização de Vinhedo é boa ou ruim. Mas o fato é que, se em algum momento, aquilo tiver uma vacância, ou tiver que mudar, ele está dentro de um portfólio que vai ser diluído. E você vai enxergar o quê? Vai enxergar a terceira geração que o Baroni falou, que é a qualidade do gestor. É o gestor olhar aquele ativo, aquela localidade, olhar o ciclo imobiliário e tomar a decisão de investimento que seja melhor para quem? Para o investidor. Porque a gente está aqui emblemático, na primeira expert, em que estamos todos juntos, usando a camiseta do Patria, fazendo parte desse time de 22 bilhões de reais. E é isso aqui. É a gente fazendo a melhor decisão, mas não é para o Patria, não é para o que era o Crédito Suíço, ou para a VDI. É para o investidor. A gente tem hoje mais de um milhão de investidores e esses caras esperam receber a renda todos os meses e é para isso que a gente está aqui. Para entregar essa renda da melhor forma e o retorno que ele espera. Obrigada, Augusto. E agora, até puxando esse gancho, nós estamos aqui dentro do Patria Real Estate, que nada mais é do que a junção de duas famílias de fundos, que, como o Augusto bem mencionou, a gente está falando aí de mais de 20 bilhões de reais sob gestão, 20 fundos imobiliários. Abud, eu queria perguntar para você sobre a visão, a sua visão, sobre esse movimento de consolidação de gestoras. O nosso movimento é um deles, mas a gente vê outros acontecendo no mercado. Quais seriam as vantagens competitivas que uma gestora maior ela detém e quais seriam os impactos que os investidores podem se beneficiar desse movimento? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com o Barone Augusto, pela primeira vez aqui sobre a Patria Real Estate, recebendo essas feras aqui. É muito legal. Com relação à consolidação ou evolução da indústria, é um movimento meio que natural. A gente teve todo esse desenvolver da indústria, se a gente olhar aqui há 10 anos atrás, 2013, o que era essa indústria, o que nós estamos hoje, é assim, não dá para comparar. Em 2013, 2014, a gente começa o ano com 100 mil investidores. A gente tinha 100 fundos, era uma característica de fundo imobiliário, era um produto que vender cota de fundo era quase que vender um flat. Por que os fundos eram monoativos? Era basicamente, a gente tinha na cabeça que o movimento de venda de um fundo imobiliário era pegar aquele investidor que na época estava comprando aqueles flats, aqueles apartamentozinhos, estava tendo aquele problema de ingerir a renda, tudo mais, e transformar ele em investidor de fundo imobiliário. Então, você pegava lá o Faria Lima, poxa, pega um prédio na Faria Lima, fala, pô, venha ser sócio de um prédio na Faria Lima com 100 reais, você tem aqui o UBS como inquilino, o Bic Banco, o Barclays. E esse era o discurso para que você conseguisse vender as cotas. A indústria foi evoluindo, foi cada vez mais aparecendo a figura do gestor, o gestor ativo, e cada vez mais minguando a representatividade única do ativo. E é esse o momento que a gente começa a ver, então, como o Baroni falou nessa virada de 2017, 2018, e a gente começa a ver cada vez mais os fundos de gestão ativa crescendo, tudo mais. Hoje, então, se a gente pegar essa evolução de 2018 para hoje, para 2024, a gente viu o crescimento e aí o surgimento de várias gestoras, o surgimento de vários fundos. Então, se lá em 2014 a gente começa o ano com 100 fundos, hoje nós estamos com 500 fundos. Dá um exagero. Se a gente for pegar na indústria americana, como a Juliana falou, a gente tem metade disso. É uma indústria 20 vezes maior que a nossa. E não precisamos ir longe, falar, não, nos Estados Unidos são outros números. Pega na Austrália, o maior REIT australiano tem 70 bi de dólar de patrimônio líquido. É maior do que a indústria inteira brasileira. Então, nós estamos num momento que é o seguinte, essa consolidação é uma realidade, ela veio para acontecer. Cada vez mais a gente vê o agrupamento. se a gente for olhar dentro dos fundos da casa, o RVBI hoje, o RVBI nada mais é do que 5 fundos juntos. O próprio PVBI, o PVBI tem dentro dele também 5 fundos, ele nasce com o FVBI, mas depois a gente traz o Delon, traz o Velol, traz o Pate-C, traz uma série de outros ativos que ele acaba sendo a consolidação. Então, isso é natural e nós estamos, então, como o Baroni falou, inaugurando essa quarta geração. E qual será essa quarta geração? Os fundos grandes se tornando cada vez mais, gigantes, cada vez maiores, porque se você pegar um fundo que a gente está vendo aí, HGLG com esse tamanho todo, agora fundo de shopping também que está pegando um volume muito maior, ele tem muito mais atratividade, opcionalidade, ele tem muito mais alternativa, ele pode carregar caixa para estar sempre pronto para fazer uma transação. Qual é o grande dilema do gestor aqui? O melhor momento para comprar não necessariamente é o melhor momento para captar. quando vai todo mundo captar? Ah, poxa, quando o CDI está baixo, o fundo imobiliário surge como uma classe de alternativos, eu quero sair daquele CDI a 2%, então vou investir em produtos alternativos. Nesse momento, está todo mundo vindo para cá, os ativos, o preço dos ativos estão mais altos. Qual é o melhor momento para comprar? Quando ninguém está olhando. Como que eu faço isso? Aí é o desafio do gestor. Poxa, eu tenho que pagar com cotas, eu tenho que alavancar. Poxa, é o desafio do gestor. Imagina se você tem um fundo de patrimônio líquido de 10 bilhões que está carregando 300 milhões ali em caixa. Não faz zero cócega no dividendo, mas você tem sempre 300 milhões para fazer um grande negócio. Ou você pode cada vez mais investir em desenvolvimento, que vai gerar aquele crescimento futuro. E outra coisa também que é muito importante, ele sofre cada vez menos com a volatilidade. Quando você tem, ah, o juro subiu, e aí o que acontece? Todo mundo vende, derruba a cota daquele fundo que tem 500 milhões, que tem 1 bilhão, 1 bilhão e meio, derruba a cota, fala, putz, esse fundo está ruim. Então aí começa aquela acelerada, todo mundo a vender. Você pega um fundo de 10 bilhões, vai ter o pessoal que vai ter o pânico, mas que vendeu 100, 150 milhões não faz cócega também. Então nós estamos muito animados dentro do Pátria para inaugurar ali esse quarto capítulo da indústria de real estate. E graças a Deus, aqui dentro hoje, com todas essas consolidações que a gente tem feito, a gente está super bem posicionado em diversas frentes. Se a gente for olhar aqui dentro, o que nós temos de logística? Entre LVB, Patiel e HGLB, temos 8 bilhões, 9 bilhões de patrimônio. Somos os maiores, somos maiores de escritórios, temos uma posição muito grande nos fundos, fundos, nos hedge funds, no crédito. Então a gente tem aqui elemento para, em diversas frentes, capturar muito e cada vez mais acelerar esse processo de consolidação que é a tendência do mercado daqui para frente.